A criptomoeda Shiba Inu, o desenvolvedor, trouxe mais informações para a gente sobre o lançamento oficial da Shibar. Mais um novo tweet vem chamando a atenção da comunidade e a alta do Shiba Inu vem confirmando aí novamente uma alta forte. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, só peço isso para vocês e entre aqui no grupo do Telegram se vocês quiserem mais informações sobre o cripto, conversar com a galera, pessoal, entra aqui embaixo na descrição do vídeo e vamos acompanhar. Pessoal, o Shiba Inu, a gente vem avisando faz tempo, lá desde meados de dezembro, no finalzinho do ano ali, que ia ter uma alta, né, pessoal? A gente vem avisando aqui no canal, confirmou essa alta. Se você fez lucro, comente aí se você está fazendo lucro. Mas agora, pessoal, a gente espera mais alta ainda. Isso mesmo que eu falei, pessoal, porque o Bitcoin vem entregando a alta aí no começo do ano. Não é rali de alta, não é uma alta fake, não, pessoal. Já está fazendo o teste até de regiões ali, o Bitcoin, que pode elevar o preço do Bitcoin até 30 mil dólares. Se por acaso o Bitcoin conseguir aí, estamos falando hoje de sexta-feira, a gente falar ali por segunda ou terça, quando os mercados abrirem novamente. Se o Bitcoin com o P ou 25 mil dólares, ele vai partir lá para casa dos 30 mil dólares. E aí, pessoal, a gente vê aí que também as criptomoedas acompanham essa alta. A gente vê todas as criptomoedas ficando verde. A gente falou também um pouco daquele Póligo Mati, que a gente avisou, sinalizou. Fiz até um vídeo ontem, ontem, avisando que o Póligo Mati poderia continuar sua tendência de alta e está tendo alta aí novamente, galera. E agora, pessoal, a gente vai aí também falar sobre o Shiba Inu, que é importante a gente estar aqui nesse vídeo para isso, para falar de Shiba Inu e sinalizar para vocês que sim, está rompendo uma região, caso rompe a região junto com o Bitcoin, ele consiga aqui, pessoal, entregar mais alta para a gente. A região que eu estou falando é essa região ali, pessoal, essa região ali dos 12 e 13, que é uma região saudável para o Shiba Inu conseguir romper. Olha aqui, é um reteste aqui de uma resistência. Então, por isso que o preço bateu um pouco acima lá em 13 e voltou novamente. Mas, como eu falei para vocês, se tivesse reteste e ultrapassar novamente a região, podemos partir lá para uns 16 do preço. Mas seria mais uma alta aí com a horta do Shiba Inu. Mas o que chama atenção nesse mês de fevereiro, para a gente que virou agora, é o líder do projeto, Shiba Inu, confirmando que a Shibaru, pessoal, olha aqui, o desenvolvedor confirma que a Shibaru está prestes a sair do papel, pessoal. Então, preste atenção. E aí, o que ele falou aqui? Foi um tweet que ele retweetou. Aí, uma pessoa da comunidade do Shiba Inu, do exército Shiba Inu, conseguiu ali informações privilegiadas com o desenvolvedor, o Shytoshi aí, desenvolvedor do Shibaru. O que ele falou aí? Ele falou que a camada Layer 2, a versão beta, o protocolo está quase pronta. Estão fazendo alguns retoques. Ele é formando uma mensagem recente. E daí, a preparação para o lançamento do Shibaru, essa pessoa que retweetou, conseguiu essa informação, retweetou para a comunidade a mensagem, replicou a mensagem. A captura de tela mostra a preparação do lançamento, está aí, com a fase beta do Shibaru, que está em pleno andamento. Já que o principal desenvolvedor do Toki Shiba Inu está testando algoritmos para lançá-lo. Então, eles estão trabalhando com a empresa responsável para lançar. E aí, essa pessoa que compartilhou aqui, Lucy Shib, compartilhou aqui. Shiba Inu é que o sistema teste aqui no dia 1 de fevereiro, pessoal. No dia de ontem. Então, o teste está sendo executado ali. E aí, enquanto ele trabalha para fazer o lançamento da Shibaru, estamos trabalhando forte para fazer o lançamento, outra pessoa ali compartilhou e explicou que esse trabalho aí está sendo bem, bem forte mesmo. Antes de lançar Shibaru também, disse que alguém com pseudônimo aí, chamado Seco, né, aparentemente que é um membro da equipe de desenvolvimento, e eles deveriam esperar uma recapitulação do ano, que descreva vitórias, erros, correções, lições, e também documentos que expliquem por completo que estamos para onde estamos indo para o que podemos seguir em frente com a Shibaru, né, Fuddless, tá? E aí, o Stoche aí, né, um desenvolvedor falou que pode ficar tranquilo que as correções e bugs, eles vão da gente derrumar antes desse lançamento. Após o lançamento, estão aí tendo aí essas divergências entre desenvolvedores, tá? Então, tem que ficar atento aí. E ele compartilhou ali, mencionou que também a captura de tela afirmou que está tudo ok para o cronograma, que não vai voltar para trás, mesmo que esteja aí alguns parâmetros que eles têm que arrumar, eles não vão adiar nada. Então, pessoal, praticamente é em fevereiro mesmo, tá? E esse aqui foi o print aqui da tela explicando que não vai ter adiamento. Esse foi no Discord, né, que eles tiveram acesso lá. Não vai ter ali adiamento e eles vão continuar trabalhando aí. Afirmou que o ecossistema vai funcionar tranquilo, e eles vão fazer o máximo possível para que a CryptoMod aí consiga lançar a camada Layer 2 da Shibarium. Então, praticamente, pessoal, em 2023, a gente vai ter essa Shibarium e o Beta, pelo menos. Então, vamos esperar novos anúncios e informações sobre o lançamento oficial do Shibarium aí, Shibarium oficial. Mas, enquanto isso, como eu falei para vocês, logo que eles lançar o Beta aí, funciona tudo certinho. Tomara que funcione, né, pessoal? A gente espera que eles lancem e funcione. Podemos romper essa região aqui do 13 e partir para o 16, 17. Então, é isso que a gente espera, fazer lucro com o Shiba Inu e com o ecossistema Shibarium. A gente não quer ficar aqui com o Shiba Inu e não fazer lucro. A gente quer fazer lucro exatamente isso, pessoal. Então, vamos ficar atentos, como eu falei para vocês. Lembrando para vocês, o Federal Reserve está fazendo o possível para que as criptomoedas, não só as criptomoedas, mas o mercado financeiro se recupere aí nesse bear market e se recupere dessa queda aí, dessa alta de juros que os Estados Unidos sofreu. Eles não querem que os Estados Unidos entrem em recessão. Eu já vim falando. Em 2023, eles fizeram o máximo possível para não ter, em 2022, fizeram o máximo possível para não ter recessão. Não é igual em 2023 que os dados estão vindo um pouco mais positivos, que eles vão relaxar e deixar aí as criptomoedas voltar, não só a criptomoedas, o mercado financeiro no geral voltar para trás, galera. Então, eles não querem a recessão nos Estados Unidos, não querem desemprego, não querem nada de ruim para o povo americano. E isso aí reflete nas criptomoedas e reflete na nossa economia mundial. Aí, galera, então eu vou ficando com esse vídeo. É isso aí, valeu!